E ora não, na-na-na-na-não, na-na-na-na, do Senhor, és a minha força, O meu escudo, minha redenção, e o meu cântico, é tudo Teu, como oferta viva, em Teu altar. O Senhor, és a minha força, se lhe é o meu escudo, minha redenção, e o meu cântico, é tudo Teu, como oferta viva, Em Teu altar, aplausimos o Teu santo nome, ó Deus, confessamos com os nossos lábios Teu poder, Magnífico, soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza respondece meu viver Tua beleza respondece meu viver Tua beleza respondece Tua beleza respondece meu viver Aleluia 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 Aplaudimos o Teu santo nome, ó Deus, confessamos com os nossos lábios Teu poder Magnífico, soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza respondece em meu viver Tua beleza respondece em meu viver Tua beleza respondece Tua beleza respondece Tua beleza respondece em meu viver Tua beleza respondece em meu viver Tua beleza respondece Tua beleza resplandece Em meu viver Em meu viver Jesus Em meu viver Resplandece Em meu viver Em meu viver